A bandeira azul foi içada na Praia da Tocha, no Conselho de Cantanhede, o que acontece pelo 33º ano consecutivo. Em simultâneo foram também hasteadas a bandeira de acessibilidade, qualidade de ouro e a do projeto Colorhead. A bandeira azul, como referiu, a bandeira da qualidade de ouro das nossas águas, a bandeira das acessibilidades e o Colorhead. Portanto, revelar que há aqui um cuidado, um cuidado com a grande ligação do município, com a Junta de Freguesia, com a empresa municipal em Nova, e com as escolas e todas as outras entidades, com a Capitania do Porto da Figueira, naturalmente que sim, com todas as entidades que estão aqui presentes, as próprias associações, que pretendemos conjugar não só uma praia segura, uma praia com o cuidado em termos ambientais, mas também uma praia que seja uma praia universal e que possa permitir o acesso a toda a gente. E por isso a praia é acessível. E mesmo na questão dos altónicos, ter essa mesma indicação, como temos aqui esta bandeira, no sentido de poder ser uma praia que recebe toda a gente. Claro que a época balnear está sempre dependente do tempo, não é? Mas se o tempo permitir, se houver uma estabilidade em termos de temperatura, que enfim, que não chova dentro daquele período mais complicado, eu tenho a certeza que irá ser uma excelente época balnear. A Comissão Europeia premiou a Arte Chávega na Praia da Tocha. A Arte Chávega é algo que tem a ver, naturalmente, com uma atividade, da atividade pescatória, mas com uma carga muito grande em termos de tradição. Nós queremos fazer essa ligação. A modernidade, uma praia com todas as condições ambientais, mas ao mesmo tempo sensibilizar para algo que é muito importante, que é manter a nossa cultura, a nossa tradição, por vezes feita de uma outra maneira, mas que as pessoas também gostem de revisitar. E para nós é muito importante receber este prémio. Praia da Tocha preparada para receber banhistas este verão, que se espera de muita afluência.